Quem diria que um site de relacionamento iria dar em casamento Quem diria que um cara que só vive alargado seria assim Tô algemada só que ela chegou, esbarrou em meu beijo Enquanto jurou, não entra mais ninguém, que engraçado hein Ela tá me amando, eu tô amando ela também Eu tô amando ela, amando ela, e o nome dela é Manoela Eu tô amando ela, amando ela, e o nome dela é Manoela Eu tô amando ela, amando ela, e o nome dela é Manoela Eu tô amando ela, amando ela, e o nome dela é Manoela É só que ela chegou, esbarrou em meu beijo Enquanto jurou, não entra mais ninguém, que engraçado hein Ela tá me amando, eu tô amando ela também Eu tô amando ela, amando ela, e o nome dela é Manoela Eu tô amando ela, e o nome dela é Manoela Eu tô amando ela, amando ela é Manoela Eu tô amando ela, amando ela, e o nome dela é Manoela Eu tô amando ela, e o nome dela é Manoela Eu tô amando ela, amando ela, e o nome dela é Manoela Ela é Manoela